1, 2, 3, 4 O nome de escola é a melhor cerveja do Brasil, mas já é a escola Toda se a putaria me aguarda Se ex Tá de ex me ligando de madrugada Que eu pego você na noite Júpio Alimento Anotou Pode estar de risco e ligado de margada E ficar atrás de uma sentada Pode estar de risco e ligado de margada